Pais, meus irmãos, bom dia. Como é que vocês estão? Seguinte, por causa da minha candidatura, eu não posso me envolver diretamente em ações sociais. Tenho que me afastar, né? Isso é o que a legislação eleitoral requer. E como a gente quer fazer tudo direitinho, né? Temos obedecido isso aí. Porém, muitas pessoas são ajudadas por nós, né? E parte do nosso coração não poder estar diretamente envolvido nisso. Delegamos muitas coisas a outros irmãos, né? Inclusive na casa do John John, que é o nosso projeto de amparo a mães de pessoas autistas. E como a gente sofre, né? Tem pessoa passando fome e por aí vai. Então a gente está tentando da melhor forma transferir essa responsabilidade a outras pessoas para que isso não seja confundido com fins eleitorais que vocês sabem que não é isso. Sou pastor há mais de dez anos, cristão há mais de 22, estou engajado no cuidado de pessoas desde que me entendo por gente, tá bom? Mas vamos andar na linha. O pastor Eliane é a esposa do pastor Flávio, que é um dos nossos pastores na nossa igreja. Inclusive ela é enfermeira, é cuidador do João, meu filho que é autista. E dentro da nossa estrutura social tem o curso de cuidador de idosos. E uma das formandas se tornou o cuidador de idosos de um senhor de quase 90 anos que teve AVC em dezembro. Está todo cheio de ferimento, né? Até a mão dele travou, fechada, e as unhas entraram na pele, né? Então a gente levou um médico lá, a pastora Eliane levou um médico, né? Que conseguiu abrir a mão, cortar as unhas e tal. E a esposa também perto dessa idade para piorar o filho autista, cara. Já adulto, sem entender o que está acontecendo, infelizmente. Entrou até no alcoolismo e a equipe quer intervir com o psicólogo para ver a melhor forma de ajudar. Vai ter o vídeo da pastora Eliane explicando todo o contexto. E ela precisa de comprar uma cama especial e um colchão. Dois mil reais a gente consegue cuidar desse senhor, dessa casa e dessa família. Então se você puder ajudar a equipe do Motiro a realizar essa tarefa, essa redenção social, vou ser muito grato. Como eu não posso me envolver, o máximo que eu posso fazer é influenciar e pedir você que assista esse vídeo até o final. E ajude essa situação aí tão delicada e dolorosa, tá bom? Igreja de segunda-feira. Tamo junto. Deus abençoe.